O PDT quer ter candidaturas próprias nos principais municípios aqui do Espírito Santo em 2012. Eu vou conversar sobre isso com o novo presidente do partido, o deputado da Vitória, que é lá de Colatina e em Colatina, pelo jeito, não vai ser diferente. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, nossos amigos e amigas nos assistem. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a presença sua aqui, deputado. O PDT é um importante partido, aliado do governo em nível nacional, né? Ele já continua com o Ministério do Trabalho? É, o PDT tem o nosso ministro Carlos Lupe à frente do Ministério do Trabalho e Emprego e aliado da nossa presidente Dilma, né? Continua firme nessa composição. Mas para o ano que vem o que manda é a realidade local, né? E vocês têm nomes aí para disputar nos principais municípios, né? Vitória já tem uma definição? Definição é só na convenção, eu sei, mas assim já tem algo encaminhado? Legalmente nós fazemos na convenção a nossa definição, mas o PDT tem construído um diálogo em todos os municípios, principalmente nos mais importantes. É um partido muito importante no país e também aqui no Espírito Santo e nós precisamos ter candidaturas próprias em todos os municípios, de preferência nos municípios mais importantes. Na Grande Vitória e nos maiores municípios do interior do estado, o PDT vai ter candidatura própria. Em Vitória, qual é o nome que mais aparece aí nos comentários? Olha, o PDT nós temos o deputado federal Manato, que já tem feito um trabalho forte junto ao diretório municipal e acredito que está muito motivado a poder disputar essa eleição. Solidário. Cariacica é parecida a Denadai, né? Parecida a Denadai já na segunda disputa que ela teve o ano passado, na eleição passada, e esse ano é a nossa pré-candidata a deputar a prefeito do município de Cariacica. Cariacica também é uma cidade muito importante e o PDT também vai participar daquela eleição. Linhares, Luiz Durão. Nós temos o nosso companheiro Durão, que, por sinal, já foi prefeito daquela cidade, também vários mandatos, deputado federal, estadual, e hoje no parlamento estadual, mas a cidade de Linhares chama para que nós possamos ter alternativa, né? E a alternativa do PDT é o deputado Luiz Cândido Durão para... São Martins, você tem o nome? Deputado federal Jorge Silva, que teve uma votação especial lá, como nunca se teve. Quase ganhou a prefeitura uma vez também, né? É, e por pouco não ganhou a prefeitura na última eleição, mas nessa eu acredito que nós teremos uma grande oportunidade que a sociedade de São Mateus possa avaliar o nome dele e acredito que nós sairemos vitoriosos nessa eleição de São Mateus. Tivemos, na semana passada, uma convenção em Cachoeiro, Itapemirim, no sábado, da onde, na convenção, foi lançado o nome do vereador Davi Loz, a prefeitura. Ele que já tem algumas disputas, mas é vereador atualmente, uma conduta alibada, uma referência do PDT, um grande parlamentar naquele parlamento municipal, e é o nosso candidato a prefeito de Cachoeiro Itapemirim. Isso já está praticamente definido, né? Já está praticamente definido. É pré-candidatura, nós temos lá hoje a participação do PDT no governo, no mais, o importante é que os partidos grandes possam se posicionar. E com esse posicionamento, pode ser que tenha composição, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Mas a pré-candidatura tem que estar lançada, tem que estar posicionada. Agora, Vila Velha, vocês já tiveram a prefeitura lá com o Marques Filho. Hoje, eu sei que existem rumores de pessoas que podem se filiar ao PDT, mas não tem o nome ainda definido, né? Não tem nome definido, mas já tem bem trabalhado, e já existe uma grande possibilidade de uma grande liderança estar filiando ao PDT e ser o nosso candidato. Você quer confirmar aqui ou pode... Nós não vamos confirmar essa semana, não, porque nós precisamos ainda consolidar a filiação dele. Vamos consolidar e faremos lá uma convenção, da onde lançaremos o nome dele como pré-candidato à prefeitura de Vila Velha. Finalmente, Colatina. Colatina é a nossa cidade, cidade também muito importante. Então, o deputado da Vitória será o candidato. Aonde o PDT cresceu muito e também, da mesma forma, o PDT não vai ficar sem ter uma pré-candidatura. É lógico que com a Colatina nós temos uma composição e uma discussão com vários partidos aliados que há possibilidade de uma grande alternativa para essa eleição municipal, da onde o deputado Paulo Foleto, deputado federal, também faz parte dessa nossa relação. Então, o PPS, o Democrata, estamos conversando muito com o PMDB e também o PR. Esse é um grupo que vai ter uma candidatura. Essa candidatura, o PDT tem pré-candidato, o PSB tem pré-candidato e nós vamos estar juntos para que a gente possa dar essa alternativa à cidade colatinense, que merece ter uma alternativa. Quer dizer, lá tem o atual prefeito do PT, o PSB é muito forte na cidade, o PDT tem deputado, inclusive lá, o presidente do PSB, que é o seu caso. A disputa ali, mais uma vez, deve ser bem acirrada, né? É, acredito que vai ser uma boa disputa, até porque neste momento e nessa eleição o grupo alternativo está unido. Então, será uma disputa muito boa para a sociedade colatinense. Grupo alternativo? Grupo alternativo à administração. Seria quem o... Nós, deputado Paulo Foleto, deputado da Vitória, nós estamos numa única composição para eliminar essas discussões. Estaremos aí discutindo cada vez mais ampliar essa relação com lideranças na cidade, como outros pré-candidatos que nós temos também, em Colatina, para que a gente possa ter uma única candidatura alternativa para que a gente possa dar àquela cidade uma nova administração, um novo rumo, e que ela possa crescer mais. Quer dizer, o PDT e o PSB possivelmente caminham juntos ano que vem? Praticamente, estamos aí definidos nessa composição. O PDT está alinhado ao governo do Estado e também estará alinhado em Colatina para essa próxima disputa. Então, é o caminho. Agora, o que você acha que vai ser o quente do debate em torno das eleições do ano que vem, hein? Olha, os debates sempre são muito acirrados, né? A eleição municipal, cada uma região, cada cidade tem suas peculiaridades, seus problemas e suas aspirações. Então, o importante é o desenvolvimento, o importante são as políticas públicas que são prioritárias na cidade e principalmente que estão deficitárias. A saúde, a segurança pública, são temas que vão estar na relevância, na superfície do debate, constantemente. E a geração de emprego e renda, né? Porque o interior do Estado, principalmente, precisa ter oportunidades como os grandes centros. Precisam ter investimentos, precisam ter empresários que possam acreditar nesses municípios, deixando que os seus familiares, filhos daquelas regiões, possam estar nos seus municípios, se qualificarem e trabalharem lá. Então, são temas que vão estar sendo colocados em todos os municípios. Mas algumas peculiaridades são de cada cidade, né? Pela economia, pela tendência de mercado de cada um município. Pelas novidades na nossa economia, principalmente, né? As oportunidades estão aí. Precisa ver se os prefeitos estão, ou os postulantes, estão atualizados em relação a essas coisas todas que acontecem no Espírito Santo. Colocando acima de tudo a educação, né? Que é um tema que está sempre em prioridade em todos os debates. E é um tema que o PDT tem levado ele em todo o Estado do Espírito Santo, para que a gente possa melhorar a educação do nosso Estado. Deputado, muito obrigado pela presença. Sucesso aí nessas jornadas. É sempre muito bom estar aqui. Eu que agradeço. E, com certeza, esse veículo de comunicação contribui muito para a informação dos nossos capixabos, do nosso Espírito Santo. Muito obrigado, deputado. Bom trabalho para o senhor. O deputado da Vitória, presidente do PDT, e deputado lá de Colatina. Vem aí o professor Fábio Malini falar sobre o papel das redes sociais na comunicação. Volto já com esse assunto.